Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e hoje tem decoração gastando pouco reutilizando materiais que você tem em casa. E vamos utilizar um pedaço de cartolina na medida de 40 cm por 30 e vamos fazer um cone. Essa ideia você pode utilizar outros papéis e até mesmo papelão. E uma outra sugestão, você pode reutilizar os cones do barbante que acabaram. E utilizei essa juta que tem os fios dourados para fazer a nossa base, mas você pode utilizar qualquer tecido. E assim ficou pronto. E com um pedaço de festão, nós vamos encapar todo esse cone e transformar numa linda árvore de Natal. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E com esse pote, nós vamos fazer um farol. Eu utilizei o EVA na altura do meu pote e a largura de 1 cm. E para essa colagem, você pode utilizar a cola universal ou a cola quente. E a parte do meu pote, você pode utilizar a cola desse�ado de Natal. Depois de cima desse farol, nós vamos fazer com a garrafa pet, eu retirei o gargalo e deixei a altura de 5 cm. E nesse acabamento eu utilizei algumas pinhas, mas você pode utilizar em vários temas, no tema marítimo fica bem legal. E vamos fazer mais uma sugestão de árvore, eu novamente vou utilizar o cone e vou encapar com a lonita, que tem esse efeito dourado, mas você pode utilizar outras estampas. E assim ficou pronto. E vamos utilizar uma taça para fazer o pé dessa árvore, você pode deixar ela sem pintura, mas aqui eu acrescentei a tinta dourada e ficou bem legal porque combinou com o tecido da árvore. E para essa ideia, nós vamos utilizar a juta, que é um tecido mais encorpado e você vai precisar de 7 círculos. Você pode utilizar tampas que você tem aí na sua casa para fazer os moldes, nós vamos franzir todos eles e colar um em cima do outro, do maior para o menor. E essas ideias você pode recriar com o material que você tem em casa. Vai deixar sua decoração super personalizada e linda. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, até a próxima!